Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alparo, esse aqui é o Fashion Free Song e hoje temos um alerta tendência super especial direto dos anos 90, tá curiosa? Vem comigo! Você ama alerta tendência em saber tudo que tá no mundo da moda? Aproveita e já clica em gostei que eu fico sabendo e faço mais vídeos desse tipo por aqui. Se inscreve no meu canal do YouTube, se você ainda não é inscrito que eu vou arrumar ter você por aqui, seja super bem-vindo e se segue lá no Instagram que é o arroba Adriana Alparo, que por lá você vai encontrar look do dia com todas as tendências que eu falo aqui no YouTube. Vamos lá, gente! Hoje eu separei um alerta tendência dessa blusa que eu já estou usando, que são chamadas de Mesh Tops. Nada mais é do que a segunda pele com transparência. E assim, por que eu falei lá no começo que é dos anos 90? Porque a Tira Primeira Pedra, quem não lembra, de Cher em Patricinha de Beverly Hills usando uma blusa branca, transparente, com pelúcia no punho, na gola. Inclusive, acho que ela estava fazendo o teste para tirar a habilitação dela, a carteira de motorista. E assim, já dá pra lembrar que nessa época usava-se muito blusas transparentes. O modelo que ela usava, inclusive, era uma camisa, que é um dos modelos que está muito em alta, inclusive. Mas, a que bombou mesmo, é a segunda pele, tipo essa que eu estou usando. É muito interessante lembrar que, assim, é uma super nostalgia e isso voltou muito com a geração Z, que é uma geração que não foi adolescente, não viveu nos anos 90, 2000. Então, pra eles é muita novidade e pra gente é super bom que a gente consegue ali matar a saudade de algumas tendências que a gente gostava ou não gostava na época, mas hoje a gente pode super usar porque está em alta. E a segunda pele é uma delas, gente. Por que essa tendência é tão legal? Além da segunda pele transparente, né, da cor da pele mesmo, ou da segunda pele preta, branca, nesses tons mais neutros, a gente tem essa novidade que é a segunda pele estampada, como essa daqui que eu estou. E isso, gente, abriu aí uma super cartela pra muitos modelos de blusas, assim. Então, tem tudo quanto é tipo de estampa, tem pra todos os gostos, tem estampas mais comedidas, tipo essa minha, né, em tons de marrom e tal, bem legal, bem bonita, mas você também vai encontrar com estampa de personagem, com florzinha agora, principalmente porque nos Estados Unidos, na Europa, agora está a primavera, então flor colorida, estampa psicodélica, tie-dye, dragão, tudo, gente. Qualquer, assim, estampa que você pensar, vai encontrar uma match top com essa estampa. E principalmente estampa corrida, ou seja, na blusa toda, não necessariamente um único desenho. Então, assim, essa blusa, ela veio principalmente nesse modelo que eu estou, que tem essa rolinha e mangas compridas, né, com esse detalhezinho. Normalmente cropped, um bag curtinha. E também, na mesma, o mesmo modelo de blusa, só que de manga curta, que a gente também vai usar no nosso próximo verão. Então, assim, por que que essa blusa é uma blusa que a gente vai usar em 2021? Porque ela é muito versátil. Primeiro que aqui no Brasil a gente tem temperaturas mais amenas, então, no outono dá super pra usar só essa blusinha. Por ela ser de tecido sintético, sim, gente, não tem como fazer essa blusa de tecido natural, é de tecido sintético. Ela acaba esquentando mais, porque ela não deixa você transpirar muito. Então, ela é quentinha, apesar de ser muito fina e com muita transparência, né? Você pode usar com top, você pode usar com um sutiã que seja mais ou menos da cor da blusa. Lembre-se que quanto mais transparente, mais bonita tem que ser a sua festa, né? De baixa, seu sutiã ou seu top. E, assim, dá pra fazer looks incríveis. Você pode usar só ela, com uma calça jeans, acho que fica bem bonito, no outono e inverno, com saias. Eu acho que é uma boa opção, inclusive, pra look, assim, de balada, pra ir num barzinho, no outono e inverno, claro, depois que a pandemia passar, viu? Mas, assim, eu acho que é uma boa ideia. Você pode usar também com jaqueta, casaco, blazer, fica muito bonito. E com sobreposição. Então, essa blusa acabou caindo no gosto também da geração Z, porque elas usam muita camiseta larga e tal. E aí, no outono e inverno, dá pra colocar uma segunda pele, uma camiseta e você fica com o braço, né? De fora, a blusa segunda pele, com a estampa. Fica muito lindo, é um mega truque de styling. Você pode colocar essa blusa também por baixo de vestido. Então, por exemplo, por baixo de um slip dress que você usa só no verão, você pode colocar uma segunda pele, assim, bem bonita, e usar no inverno também. Então, é uma outra mega dica de como usar a sua blusa segunda pele. Inclusive, gente, vocês podem misturar essa blusa com outros materiais. Eu acho que fica bem legal a gente pegar essa blusa aqui, tão levinha, transparente, e colocar com material pesado de couro. Então, com uma jaqueta de couro, uma saia de couro, colocar com um coturno. A mesma coisa vale pro jean. Agora, se você gosta de looks mais fluidos, faz isso que eu falei com o slip dress, coloca com uma saia de cetim, que também fica bem bonito. Então, assim, é uma peça que... É uma peça única, né? Ou seja, só esse modelo ou de meia manga. Porém, por conta das estampas, você consegue colocar em todo tipo de estilo. Então, se você é mais roqueira, dá pra usar. Se você é mais Betty, dá pra usar. Se você é Y2K, totalmente anos 2000, você também consegue usar. Até, sei lá, uma menina que tem uma vibe mais cottagecore, também dá pra usar. Então, assim, qualquer estética que você tenha, você consegue colocar essa peça. Acho que é por isso que ela ficou famosa tão rápido. E todas as lojas estão vendendo essa versão de blusa. Porque ela é muito versátil. Serve pra todos os estilos. Gente, a única coisa que não pode ficar de fora é dessa tendência. Então, pensa aí como essa blusa poderia entrar no seu closet. Já, mas você já até tem uma segunda pele lisa, que também pode super usar pra começar a tendência. Então, gente, essa foi a minha dica, meu alerta tendência de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui nos comentários se você curte essa tendência. Se você já usa, se você não usa, se você quer investir em alguma. Se você gosta de estampa, que eu vou amar saber. Aproveita. Clique em gostei pra mim se você gostou do vídeo. Se inscreve no meu canal do YouTube se você ainda não é inscrito, hein? Última chance. Tô de olho. Se inscreve, ó. Tô esperando. E um beijão. Até meu próximo vídeo. Tchau.